Where are you from Lucas? I'm from Brazil. I'm from Brazil. Aí que eu quero saber de onde que o Lucas é, right? Então eu falo assim, where in Brazil are you from, ok? Então o que que é legal você falar, guys? Normalmente vocês, quando vocês estiverem, again, novamente, se vocês estiverem conversando com um gringo, né? Você vai falar a parte da geografia mais assim, tá. Então normalmente eu gosto de falar assim, se eu falar Itapeva, no caso, I'm from Itapeva, com muito prazer. Eles vão saber onde é Itapeva. Então assim, de uma forma mais prática, né, porque a gente tá trabalhando de uma forma bem prática aqui, falem a capital de onde vocês são, tá? Então normalmente eu falo assim, I'm from São Paulo. Ou se você pode falar, I'm from São Paulo capital. I'm from São Paulo state, ok? I'm from São Paulo state. Então, ele já vai ter uma localização aqui, né, que provavelmente, quem que nunca ouviu falar sobre São Paulo, Rio, Curitiba, right? Então, I'm from Brazil. Where in Brazil are you from? I'm from São Paulo state. Or I'm from São Paulo, ok? Vai ficar bem mais fácil. Aqui eu coloquei I'm from, que é a forma que você usa no speaking, quando você tá se comunicando, você vai estar sempre abreviando. Então, é I'm, I'm, tá? A forma cheia, full, como eu já expliquei, full, completa, né, I am from, né, então, I'm, I'm from Brazil, I'm from São Paulo, I'm from São Paulo state. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim.